e mudar o jeito de tratar das vacas diminui o leite então aqui é uma trofa no canal de Cristo da Roça é mais para você que vai ver o vídeo pela primeira vez seja bem-vindo para você que já é inscrito eu agradeço de coração e aqui a gente fala sobre os manejos né estratégia muita coisa que precisa ser falado muitos não falam então não tô se aparecendo não sou melhor do que ninguém aqui eu só falo o que eu faço o que eu vejo quem que o que eu entendo eu não pego o vídeo dos outros não sai falando das coisas ou é o que eu vejo então o que eu tô falando aqui é entre pessoas que trata de vaca vamos supor aqui aconteceu quarta-feira quarta-feira tive que sair cedo né não eu não vim tirar leite no caso aqui assim a gente aqui é combinado quando eu entrei trabalhar combinado assim a folga é depois que a gente tira o leite então na tarde eu não volto mais aqui né acabou o leite 8 horas 8 e meia 9 horas eu vou embora e não volto mais de minha folga então é assim combinado mas só que tem dia que eu tenho que sair cedo mas tá tendo muitas vezes sair cedo porque minha esposa tá grave e aí eu preciso sair cedo para levar para o médico alguma coisa fazer alguns exames tem que ser bem cedo e aí nessa quarta-feira lembrando não tô falando que eu sou melhor do que ninguém aqui meu intuito é fazer um patrão ganhar dinheiro eu ganhar minha porcentagem entendeu como é que é o negócio então o rapaz que trabalha aqui que ele cobra o meu lugar que fica no primeiro lugar ele é diarista ele não tem nada a ver com porcentagem ele não tem porcentagem o meu patrão ele dá um dinheiro para ele quando dá lucro quando ele se esforça mais mas é não é porcentagem não tem porcentagem nenhuma então eu falo aqui eu me dedico porque eu tenho uma porcentagem a mais eu tenho como eu falo eu faço render mais porque é por porcentagem então por isso que eu já falo meu canal aqui é para trazer estratégia para você que é dono de propriedade para você que trabalha você que é empregado né desde o dele que eu tô falando aqui como é que é mais fácil você trabalha com a pessoa que você trabalha por porcentagem ou você pega e e paga mensal para ele então eu vou te explicar na quarta-feira eu saí cedo né não vim trabalhar não vim tentar de vaca não fazer nada então de quarta-feira pra cá hoje é sexta e eu tô gravando esse vídeo hoje é sexta mas não sei se esse vídeo vai para a segunda-feira eu acho que eu já gravei um vídeo antes então diminuiu o leite mas por que diminuiu o leite ah mas porque é tirou o leite mais tarde o que que aconteceu então é simples assim eu saí na quarta aí o rapaz veio trabalhar no meu lugar ele entrou trabalhar eu não sei que hora que ele tratou só sei que se fosse assim na média porque no outro dia eu já voltei trabalhar na quinta já voltei mas se fosse fazer a média mais ou menos de quanto que abaixou diminuiu de leite dá mais ou menos porque todo dia vinha aumentando todo dia vai aumentando vai aumentando só que você pode perceber que pessoa que não 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 tira leite não sabe disso mas eu vou falar para você a pessoa todos todos nós que tira leite já sabe para diminuir 100 litros de leite 100, 150 litros de leite 100 litros de leite é muito simples é só fazer uma coisa de errado diminuiu esse tanto aí 100 litros até 150 litros de leite até 200 litros de leite então e para você fazer aumentar esse tanto de leite é muito complicado ele demora uma semana até talvez duas semanas para aumentar esse 100 litros de leite 200 litros de leite o tanto que diminuiu então eu calculo assim que nesse dia de um dia para o outro diminuiu mais ou menos uns 50 litros de leite então você põe só para você ver o que que fizeram de errado ninguém fez nada de errado só que tem a estratégia de tratar precisa tratar tem estratégia você não pode apanhar muita ração cedo porque se você apanhar muita ração a vaca vai virar cagacurso vai dar diarreia né você tem que fazer estratégia do que a vaca que nem aqui é hoje as vacas estão indo com piquete já tá saindo um piquete de de aveia quanto mais cedo você tentando essas vacas aqui e ela ir para a aveia né e voltar antes do sol estar muito quente também não vai fazer diminuir leite isso daí vai ajudar muito ela aumentar o leite você vai ficar lá 11 horas 10 horas da manhã 11 horas no sol quente lá vaca aqui essas vacas de holandesa elas são é muito fraca para o sol ela não aguenta sol né então elas tem que estar no que no barracão na hora que o sol estiver mais quente lá lembrando que a gente está no tempo do frio imagina no tempo do calor então né se fosse no tempo do calor era pior ainda mas é o que eu falo vai pra lá não vem aqui não aí então o que que eu falo pra você isso é uma das das coisas você tem que prestar muita atenção na que tratar vem aumentando o leite só vem aumentando e porque que de um dia para o outro e todas as vezes é assim todas as vezes que eu saio diminui o leite porque tem estratégia tem que fazer as coisas para o que rotina tem rotina todos os dias então entrou outro a rotina muda então esse é o vídeo que eu falo pra você sempre que for tratar tem que ter uma rotina rotina de hoje que eu falo aqui hoje aumentando mais o gado de retratar porque comecei a tratar uma bezerrada na frente lá tem um gado do terceiro lado que está tratando também tem um bezerrada que está desmamado né e apura muito o serviço mas as vacas de leite aqui eu trato na hora certa todos os dias horário dela acabou o leite tem que estar comendo no coxo não é para não é para ficar sem comida no coxo então esse é o vídeo de hoje e eu se você não faz isso passa para fazer isso para você ver você coloca outra pessoa para tratar e você volta de novo para ver se não diminui o leite então esse é o vídeo de hoje se você gostou né essa dica que eu falei para você aqui sempre eu falo isso daqui é as coisas que eu faço e que dá resultado né então é um vídeo aula muita gente não fala sobre isso então eu explico certinho para vocês e o mais importante é é se você não achou se você não achou não ficou muito bom vai lá escreva comentário que eu vou estar respondendo comentário e também é que eu sempre falo você compartilhar o vídeo é muito importante eu posso estar fazendo um vídeo aqui para ajudar mais gente né a pessoa que acaba se inscrevendo mais gente vai se interessar no vídeo e aí vai poder estar é fazendo mais né mais vídeo com as ajudando as pessoas e esse é o meu intuito aqui é te ajudar né fazendo meu serviço aqui e te ajudar também então esse é o vídeo de hoje se Deus nos né conceder aí até o próximo vídeo Deus abençoe a todos vocês aí